Fala minha amiga e minha amiga, meu companheiro e minha companheira de arquibancada do Maracanã, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? É isso cara, mais um dia a gente vai trazer aqui, o Flamengo não consegue ganhar o Fluminense, incrível o que tá acontecendo, o Flamengo tá se tornando freguês aí do Fluminense, o Flamengo tá tendo problemas pra poder ganhar da equipe do Fluminense e hoje cedo no canal Pilhado, juntamente com o Thiago Asmar e o Júlio Miguel Neto, que faz um trabalho espetacular no YouTube também, lá na TV e na rádio Jovem Pan, ele foi enfático e eu concordo plenamente com ele. Não é porque o Dorival tá nas finais das Copas que ele não tem que ser responsabilizado pelo momento pífio que o Flamengo tá passando no campeonato brasileiro. O Flamengo está à beira de sair do G4, porque o Dorival colocou na cabeça do elenco que o campeonato brasileiro não era prioridade. O que se viu ontem no Maracanã foi um time sem vontade contra um time com muita vontade. Foi um time muito bom que é o Flamengo, perdendo por um time com muita vontade que foi o Fluminense e, consequentemente, também foi ajudado pela arbitragem horrível do Klaus que vai pra Copa do Mundo. Vamos ouvir o que falou o Pilhado no programa dele agora pela manhã no YouTube. Eu assino embaixo, eu concordo com tudo que falou o Pilhado. Solta aí. Sou um admirador do trabalho do Dorival no Flamengo, tá? Sou um admirador, acho o trabalho dele excelente. Chegou, fez o time jogar bem, chegou em duas finais de Copas, pode conquistar dois títulos de expressão. Agora, continuo achando que a culpa maior é dele pela queda do Flamengo no brasileiro. Também acho, também acho. No brasileiro, eu acho que faltou planejamento, sim, pro Dorival Júnior. Por quê? Eu acho que é muito nítido, ô Júlio, que você vê o Flamengo muito menos motivado no Brasileirão do que em Copa do Brasil e Libertadores. É outro time, é outra vontade. E por que isso? Porque distanciou do Palmeiras, na minha opinião. Se o Flamengo tivesse coladinho no Palmeiras ali, colado no Palmeiras, o Flamengo jogaria melhor esse jogo. Jogaria melhor contra o Goiás, na minha opinião. Eu acho que faltou, sim, esse planejamento do Dorival. E é o que eu falo. O trabalho dele é excelente. Eu não tô dizendo aqui que o Dorival tem que cair. Eu não tô dizendo que o Dorival não é o técnico certo pro Flamengo nesse momento, como eu falei lá no começo. Agora, não é porque o cara faz um excelente trabalho que você não pode criticar o único erro que ele teve no Flamengo. Qual foi o erro do Dorival no Flamengo? Poupar contra o Palmeiras num jogo que era confronto direto. E o Flamengo quase venceu o jogo com os reservas, ou seja, com os titulares, provavelmente venceria aquela partida. E o erro mais grave de todos, na minha opinião, quando o Palmeiras tropeça no Brasileirão, o Flamengo tem um jogo contra o Ceará relativamente fácil no Maracanã. Esse era o jogo, Pileira. Ele teria um jogo de volta contra o Vélez, depois de ter vencido... ...por 4x0 fora de casa, e ele poupou o time nesse jogo contra o Ceará. O jogo contra o Ceará, pra mim, foi o erro mais gritante. O Dorival não poderia ter poupado o time contra o Ceará naquele momento, que diminuiria pra 5 pontos a distância pro Palmeiras. Então, sim, vejo um Flamengo menos motivado no Brasileirão. Vejo um Flamengo que poderia estar muito mais motivado se tivesse um planejamento certo nesse brasileiro. E aí tem gente falando aqui, ó... Eu adoro isso, cara. Aqui, ó... Tem que respeitar o Ceará, Pileado. Respeita o Ceará. Mas não seria um jogo difícil no Maracanã com o time titular do Flamengo. Não dá pra gente também ser hipócrita. Claro que o Ceará tem que ser respeitado. Claro que o futebol cearense está crescendo muito com o Fortaleza e o Ceará. Mas ainda é um time que você pegando em casa com o Flamengo titular, tem que ser um jogo muito, de muito favoritismo pro Flamengo. Então... Acho sim que o Flamengo... É lógico. Eu acho sim que o Flamengo planejou errado no Brasileirão. Concordo em gênero, número e grau. Concordo em gênero, número e grau do que trouxe, o que falou o Pileado referente a isso. Pra mim, a responsabilidade no Campeonato Brasileiro é toda do Dorival Júnior. É toda. E aí, ele chama pra ele uma responsabilidade. O Dorival chama pra ele, nesse momento agora, uma responsabilidade exorbitante. Exorbitante. Como assim, Jonas? Porque agora o Flamengo tem que ganhar as Copas, irmão. Agora não tem pra onde correr. O Flamengo tem que ganhar as Copas. O que o Pileado tá tentando falar, e eu assino embaixo o que ele tá falando, é que o fato dele estar nas finais das Copas não quer dizer que o Flamengo já é campeão das Copas. E aí, ele chama uma responsabilidade pra ele muito maior de ser campeão das Copas. Gente, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, ou se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo está à beira de sair do G4. O Flamengo pode não ter uma vaga direta na Libertadores de 2023. Eu quero que vocês entendam o seguinte em relação ao futebol. O futebol é o seguinte. Cara, o elenco entende. Você não precisa ir pro elenco e falar assim, ó, o Campeonato Brasileiro não é prioridade. O elenco entende o que são as suas prioridades pelo seu treino, pela sua preleção, pela forma que você monta um time. E esse elenco do Flamengo já entendeu que o Campeonato Brasileiro nunca foi uma prioridade pro treinador Dorival Júnior. Beleza? Se inscreva aí no canal. Um forte abraço pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Abraço!